Fala pessoal, beleza? Eu me chamo Diego e hoje eu quero falar para vocês sobre o home office lucrativo. Se ele vale a pena, se ele é bom e como você pode ganhar um dinheiro através desse curso que tem me ajudado e ajudado milhares de pessoas aqui no Brasil a ter uma renda extra. Bom, como todo brasileiro, você também, se você está aqui atrás disso aqui, de um trabalho home office, se é porque você também passa por um aperto financeiro, ou seja, ficar no vermelho todo mês ou estar sempre empatado, ficar no zero a zero e não ter um dinheiro para comer um lanche, comer um pastel, comer uma pizza. É o seguinte, assim como você, eu também já passava por isso até eu conhecer o método home office lucrativo. Esse método, esse curso em si, o que ele faz? Ele ensina você a prestar serviço para o YouTube, para o Instagram, para o LinkedIn, para o Facebook, fazendo trabalhos de freelance, fazendo trabalhos de digitador, avaliação social media. São várias coisas que ele ensina lá. Eu, particularmente, eu sou digitador. Você tendo três horinhas do seu dia, duas horinhas livre para você fazer um servicinho, você vai lá, faz o serviço que o curso indica lá certinho, as plataformas, tudo certinho. Para você prestar o serviço, fez serviço, entregou o serviço, dinheiro no bolso. Bom, eu ganho R$1.800 por mês e agora, com esse curso que eu fiz atualmente, tem três meses já, eu estou tendo uma média aí de R$1.200, R$800. Esses três meses aí ficou uma média de R$800, vamos pôr aí, uma média geral. E tem me ajudado bastante, está me sobrando dinheiro para eu poder sair, para eu comer uma pizza, comer um lanche. E se você clicar no link aqui na descrição desse vídeo, que você vai lá no site, assiste o vídeo que está lá certinho, vê os depoimentos, vê quantas pessoas estão sendo transformadas com esse curso que faz você ter uma renda extra. Não promete deixar você rico, não promete deixar você milionário, é só com uma renda extra. É você que, ao invés de você fazer um bico num restaurante, numa festa, numa coisa assim, uma noite fora da sua casa, você pode ganhar dinheiro no conforto da sua casa e prestar um serviço. É para isso que é o nosso home office lucrativo. Para você não ter que sair da sua casa e fazer outra coisa fora de casa, correr perigo, correr risco. Bom, isso, se você quer saber mais sobre esse curso, eu vou ter que dizer o seguinte, clique no link da descrição desse vídeo, vá lá no site, assiste o vídeo, vê os depoimentos, não é caro, é acessível para todos. Se eu não me engano, acho que está custando R$67,00, em torno disso aí. Pelo menos foi quando eu paguei o preço do meu. Galera, se você não gostar do curso, você tem direito ao reembolso total da sua conta. Então, pode ficar tranquilo, se você não gostar do curso, pede seu dinheiro de volta, está tudo certo. Beleza? Estou ficando por aqui, espero ter tirado alguma dúvida de vocês sobre o home office lucrativo. comentem aqui abaixo se você gostou do vídeo. Tamo junto, tchau, tchau.